Uma notícia positiva para o setor arrozeiro. Foi criado um grupo de trabalho formado por integrantes do Ministério do Desenvolvimento Social, Federação da Federa Arroz, no Rio Grande do Sul e também o IRGA, com o objetivo de introduzir derivados do arroz nas compras do governo federal. A intenção é a seguinte, é adicionar a farinha de arroz na merenda escolar e também na cesta básica. Ela, que é rica em nutrientes, seria uma alternativa à farinha de trigo. Para a Federação das Associações dos Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, essa alternativa de ampliar a comercialização do produto é positiva para o setor arrozeiro, uma vez que abre outras alternativas de negócios e, é claro, ajuda nos preços pagos ao produtor.